Ninguém nunca te disse como ser tão imperfeito Você tem tão pouca chance de alcançar o seu destino É fácil fazer parte de um mundo tão pequeno Onde amigos invisíveis nunca ligam outra vez Talvez até porque ninguém ligue pra você Se você quer que eu feche os olhos pra alguém que foi viver algum dia lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra aquilo que eu não fiz Faz muito pouco tempo, aprendi a aceitar Quem é dono da verdade não é dono de ninguém Só não se esqueça que atrás do veneno das palavras Sobra só o desespero de ver tudo mudar Talvez até porque ninguém mude por você Se você quer que eu feche os olhos pra alguém que foi viver algum dia lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra aquilo que eu não fiz Talvez até porque ninguém ligue pra você Se você quer que eu feche os olhos pra alguém que foi viver algum dia lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra aquilo que eu não fiz Se você quer que eu feche os olhos pra alguém que foi viver algum dia lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra aquilo que eu não fiz E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra alguém que foi viver algum dia lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra alguém que foi viver algum dia lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra alguém que foi viver algum dia lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra alguém que foi viver algum dia lá fora E nesse dia, se o mundo acabar, não vou ligar pra alguém que foi viver algum dia lá fora Vida lá fora Vida lá fora Vida lá fora